O DJ Azevedo vai te passar visão DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo Pro DJ do baile, tubo do baile, tubo do baile Eu olho rebolo com a bunda Pro DJ do baile, tubo do baile, tubo do baile Eu olho rebolo com a bunda Pro DJ do baile, tubo do baile O DJ Azevedo vai te passar visão DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo Pro DJ do baile, tubo do baile Eu olho rebolo com a bunda Rebolo com a bunda Pro DJ do baile, tubo do baile Eu olho rebolo com a bunda Rebolo com a bunda Pro DJ do baile, eu olho rebolo com a bunda Eu a bola, eu a bola, eu o a bunda Eu ali eu a bola, eu o a bunda Com cara de puta, 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 com cara de puta Com cara de puta Obrigado.